Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Minha Mãe Costura. Hoje vamos fazer um vestido simples? Fala assim, gente, é fácil, é simples. Não, amei. Vou fazer vários. Faça mesmo. A gente traz todos os tipos de modelagem, desde a mais fácil até a mais complicada, para todos os gostos. Lembrando que aqui embaixo fica sempre uma playlistzinha. E essa de vestido, além desse aqui, tem outros que de repente fazem a sua vibe, fazem o seu estilo. Mas vai chegando, dando aquele gostei, se inscreve no canal. Depois você passa aqui nos links de baixo do vídeo, vai zapeando. Tem muitos presentes para você. Eu ia falar assim, não é Fabiano, porque eu já estou acostumada ao vivo a mexer com meu marido? Ele fala, é mesmo, porque eu já ia quase chamar ele, porque ele sabe junto comigo que a gente aqui só tem coisa boa para o povo. E olha, eu vim te chamar a assistir todos os nossos vídeos, todo dia da semana. Tem um vídeo maravilhoso aqui para você. Tenho certeza que você vai amar. Agora eu vou vir para cá. Vou tirar a medida. O nosso vestido aqui, ele é simples, mas ele é cortado no viés. Então esse caimento que você está vendo, é porque ele é todo inteiro, mas ele não está com saia godê, mas com corte em viés. Ai, eu não tenho tecido para cortar no viés. Corte normal. Vai ter outro caimento? Vai, mas corte normal. Vocês vão ver o corte no vídeo da costura. Hoje a gente vai ver só a modelagem. Então vem comigo, com as medidas que eu preciso aqui. De um ossinho ao outro. Ai, eu dou aquela respirada, né? Para ter a postura correta que eu uso do dia a dia. De um ossinho ao outro aqui, eu meço as minhas costas. Depois eu venho aqui e vou medir o meu busto, vou medir a minha cintura, que são as medidas de circunferência, e vou medir o meu quadril. Deixa eu ajeitar aqui, ó, em cima do bumbum. Lindo, bonitinho. E agora eu vou fazer as alturas. Primeiro você vai marcar onde você quer o decote. Sempre é importante isso. Onde você gostaria que esse decote ficasse? Depois a gente já vem com a altura da minha cintura e o comprimento desse vestido. São essas partes que eu vou precisar. Simples. É, tira as suas medidas e vem comigo modelar. Mas antes eu quero deixar com você um recadinho muito importante. Daqui a pouco eu volto. Então, bora lá, amor. Venha fazer parte do maior clube de modelagem e costura do Brasil. Conheça os benefícios de cada nível. No Clubinho, você tem acesso às nossas lives exclusivas e ao grupo de WhatsApp ou Telegram para tirar suas dúvidas direto com a professora. Tenha estes benefícios por apenas R$ 7,99 por mês. No Club Gold, você tem acesso a Moldes em PDF dos modelos da semana, curso de moda íntima, praia e esporte, curso avançado de modelagem e costura, curso de modelagem para iniciantes e intermediário e mais os benefícios do Clubinho. Tudo isso por apenas R$ 14,99 por mês. E no Clube Diamante, você terá Acesso em primeira mão aos vídeos semanais e novidades do canal e todos os benefícios anteriores, custando apenas R$ 19,99 por mês. Escolha o nível que cabe no seu bolso e venha aprender com a gente. Minha Mãe Costura, seu canal para aprender modelagem de forma fácil e rápida. Então, depois desse recado maravilhoso, vamos colocar tudo aqui em ordem com as nossas medidas. Primeira coisa que a gente vai fazer é fazer a base do tubinho pra depois transformar nessa parte... Gente, essa estampa tá linda, né? A Bênia falou que apaixonou com essa estampa, se eu achasse uma igual. Mas vamos estar com similares. Vamos começar com a metade das minhas costas. Deixa eu mostrar a vocês aqui, olha. Metade das minhas costas é 18, então eu marco 18. E 18. Faço a minha linha aqui. Depois que eu fiz a minha linha, a gente vai colocar a altura que eu preciso aqui, que é a altura da minha cava. Então, eu pego metade das minhas costas e aumento mais 5. Então, 18 mais 5, 23. 23 aqui. 23 aqui. Aí a gente vai começar agora para as alturas. Aproveitar. A altura da cintura 41. Comprimento que eu quero aqui, 90. E a altura do meu quadril, que é entre a cintura e quadril 20. Então, eu estou começando a desenhar essa base. Ela já está começando a sair. Nessas duas linhas, eu vou colocar 1 quarto do meu quadril, que é 25. 25 aqui. Vem aqui para a cintura, que é 19. E o busto 22. Agora eu vou fazer a parte aqui da lateral. O vestido, tá, gente? Ele tem essa amarração na cintura. Não tem elástico. Ele é todo solto. E é isso que a gente vai fazer. Vamos deixar ele todo soltinho. Com o evazer tão grande. Olha você como é que é as coisas. O evazer é tão grande que ele não vem para frente. Ele fica na lateral. As pontas do evazer descem. É o que nós vamos fazer aqui. Vou pegar aqui o papel. Meu papelzinho branco. Aí eu vou colar um aqui. Bem coladinho. E mais ou menos na direção que ele ia ficar. Aí eu venho com outro aqui. E faço a mesma coisa. Qual que é o tamanho do evazer? O que eu vou dar aqui é sugestão. Mas você pode colocar mais ou colocar menos. Aqui o evazer que eu vou colocar é mais ou menos 20 centímetros, tá? Tá? Mais ou menos 20 centímetros. Eu vou e marco os 20 aqui, ó. Por isso que ele fica com essa ponteira aí, ó. Por causa que o evazer é grande. O tecido morre muito na lateral e não vem para frente. Porque a pessoa fala assim, por que que ficou assim na minha roupa? Por causa do tecido. Agora a gente vai juntar isso aqui aonde? Na cintura. Só que a cintura não é seca. Ela tem folga. Quanto de folga a gente vai colocar? Três. A gente vai colocar três aqui e vai colocar um aqui. Então, vou colocar três. Estou colocando até a mais, tá? Poderia colocar até dois centímetros aqui. Mas eu estou colocando bem grande para amarrar e ele dar aquela folgadinha ali na cintura. Eu venho aqui e de lá para cá eu não tenho condição de fazer com essa régua. Vou pegar com a minha régua de metro e vou vir aqui, ó. Pronto. Ela faz isso aqui. Só que ela vai ficar com ponta. Eu vou dar uma acertada aqui, mas depois eu vou colocar um molde do lado do outro para acertar mais. Então, eu venho ver quanto que eu tenho aqui, ó. Quarenta e oito e meio. Aí eu venho aqui quarenta e oito e meio. Olha onde que ele vem. Olha o tanto que eu perco de ponta. Então, eu vou tirar ele aqui para eu poder produzir. E agora a parte de cima. Vamos lá. Ele tem alça regulável. Você pode fazer regulável, você pode fazer ela fixa. Isso vai depender de cada um. Vamos trabalhar aqui, ó. Três para as costas, quatro para frente. A partir dos quatro até nessa linha aqui da dezenove. Acha a metade de dezenove que é nove e meio. e entra um e meio. Aí vamos fazer a curva aqui dos dois pontos para as costas e dos três pontos para a frente. Vou fazer o ombro e o decote para a gente poder mostrar como é que você calcula a sua alça se você não quiser regulável. Então, pega o dezoito que está aqui, divido por três e vai dar seis. Então, marca o seis aqui. Dois aqui a partir do dois, seis. Aí, vem o farrego aqui e faço o ombro. Pronto. O que eu preciso de base para a gente transformar está aqui. Eu vou passando aqui porque a gente vai fazer as costas primeiro. Eu sempre gosto de fazer costas primeiro que é a frente. Então, assim, para eu fazer a frente toda primeiro antes das costas é só realmente as costas precisar da frente. Aí eu venho aqui e faço dessa forma. Eu quero que você reproduza com as suas medidas este vestido para você arrasar, hein? Vou vir aqui aí deixa eu marcar o meio aqui, que eu vou precisar dele. Aí pronto. Vou deixar a frente aqui e não trabalhar com as costas. Vou escurecendo aqui que aí dá tempo de Fabiano botar as costas para ir para a gente para a gente ver. Olha lá como é que as costas são. Está vendo? Não tem elástico. Está vendo que ele junta tudo na beirada. Você vê aquela montoeira de tecido mas porque ele não fica ali mas o caimento dele é o enviesado. A gente tem esse V aqui nas costas. Ele é regulável então ele pode subir ou pode descer de acordo com a regulagem que você fizer na alça. Eu gosto de fazer ele alto, tá? O decote alto porque depois é mais fácil regular para baixo do que ele já fazer ele baixo. Aí depois você não tem como às vezes vai regular ele para cima a cintura fica lá no peito. Aí venho venho aqui marquei o meio vou fazer isso aqui ó então eu tenho as costas todas as duas partes frente e costas fica na adoba do tecido costas uma vez aí coloca aqui enviesado tá? Para a gente saber que mesmo sendo aqui dobra mesmo sendo fio o tecido tem que estar enviesado. O que acontece? Eu vou utilizar essa linha aqui como referência para não dar papo nas costas eu tenho que entrar aqui porque se eu fizer minha alça a partir daqui isso aqui vai cair mesmo se ele for em V então normalmente a gente entra 3 centímetros aqui aí eu entro 3 centímetros aqui e faço a mão ou a curva faço ela bonitinha aqui agora o V eu gosto de mais ou menos para aquele V a gente descer 5 centímetros aqui isso é para todo mundo tá? aí eu venho aqui ó desço 5 deixa eu ver se esse pequenininho dá aí eu fiz o V das costas aí eu queria que fosse o V mais arredondado então você pode vir arredondando ele aqui para ele ficar bacana aí se você não quiser fazer regulagem você vem e marca quanto que eu tenho de altura aqui olha eu desse ponto até aqui eu tenho 11 então 11 centímetros costas que aí a gente sabe quanto igual o regulável é bom por causa disso né porque você pode ajustar descer ou subir mais o decote de acordo com a sua vontade aí eu venho aqui faço essa limpeza e venho aqui e limpo aí ele é só isso aqui olha que gracinha tenho certeza que você vai conseguir reproduzir e deixar um vestido lindo para você aproveitar esse restinho de verão que está aí que dependendo do lugar vai vir um frio forte para outros lugares aí vai ser verão eterno aí venhamos para a frente Fabiana para nós por favor vamos trabalhar a frente tá vendo a gente tem que tomar cuidado ele não ficar muito perto da axila isso que ela está já está entrando então na hora de você entrar igual a gente entrou nas costas ele não ficar sobrando na frente o V dela é um V arredondado vamos fazer a mesma coisa vamos manter ele aqui a gente entra daqui para cá os mesmos 3 centímetros a edline o meu ficou sobrando então entre mais o meu ficou com sobra aqui então a gente faz uma pence venho entro 3 centímetros aqui faço a curva dele aqui aí você fala a curva dele aqui deu papo então fecha uma pence antes de fazer para ele não dar papo lembrando que ele vai subir vai descer dependendo da pence ele trava você no lugar e às vezes a gente pode tirar o excesso daqui aqui ou tirar esse excesso entrando mais um tiquinho aqui deixando ele quase arredondar quase reto mas isso vai de cada um você vai escolher aqui o tamanho que você quer lembrando que se você for abaixar mais ele pode ficar muito decotado aí eu venho aqui normalmente eu gosto de meu decote é em 20 centímetros ele não fica nem para baixo demais nem para cima então eu marco 5 centímetros aqui se você quiser ver você vem cá e faz ver aí fez ver ah não eu quero igual da moça ali mas arredondado então você vem aqui arredonda para você não precisar nem fazer aquele desenho do decote ver mas aí vai de cada um ou você mantém essa parte reta aqui e só arredonda aqui no final para não dar problema esse que é interessante aí dobra do tecido frente é enviesada uma vez ah se eu fizer camiseta dá para fazer camiseta assim dá dá para fazer vestido assim também ah eu quero colocar elástico dá para colocar elástico o importante sempre é você pegar o que está aqui e modificar de acordo com o que você gosta eu vou pegar ele aqui e vou arredondar ele aqui em cima não vou entrar muito aqui não para evitar dar papo aí eu venho aqui e faço ele aqui bonitinho aí eu vim aqui o que eu vou fazer vou virar vou virar aqui ó está vendo a cintura com a cintura essa parte com essa parte aqui e aí ajeito ele aqui para ver se ele está arredondado se ele não estivesse a gente ia vir aqui acertando mas olha como é que ele fica bem arredondadinho fica bonitinho ah Edirlane você não vai tirar a pence aqui se ele fica muito largo em você olha eu vou ser muito sincera se aqui ficar muito frouxo é preferível vir entrando aqui ó do que fazer a pence e jogar para a lateral aí você vem aqui olha ah deu uma folga ali você vem aqui e vai tirando ela daqui que aí você vai forçando a alça a deixar isso aqui mais esticadinho tá para você dar um acerto igual eu falei eu aperto aqui na lateral agora se ficar muito em você realmente você precisa fazer uma pence aqui e jogar ela para a lateral esse aqui gente é o nosso vestido eu marquei a alça das costas a da frente é sempre um centímetro menor costa da queda de ombro então se eu quiser alça teria que fazer com 21 centímetros sem regulagem mas com regulagem normalmente 35 40 para ela ficar linda e maravilhosa lembrando que modelagem e costura são dois vídeos diferentes e chegou até o final não deixe de dar aquele gostei não esquece que playlist de outros vestidos já está aqui embaixo junto com outras playlists tem presente para você que não é membro tem tabela tem um tanto de coisa legal eu vou ficando por aqui espero amanhã com a nossa costura para você ver como é que ele vai ficar que tecido que eu vou usar qual é a metragemãe que eu vou utilizar para fazer ele não enviesado vou ficando por aqui beijos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e aí